Um grave acidente envolvendo uma moto pop, um Fiat Uno, aconteceu na tarde deste sábado, dia 6 de novembro de 2021, na rodovia S484, na altura da Serra do Alípio, na estrada que liga São José do Calçado ao município de Guaçuí. Segundo informações de pessoas que estavam no local, o adolescente que pilotava a pop foi levado para o hospital de São José do Calçado em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 15 horas e, de acordo com testemunhas, o adolescente, identificado como Anibal, filho do André da Cezanne, estava indo para São José do Calçado e teria passado a faixa branca da pista, entrando assim na contramão, colidindo de frente com o Fiat Uno. Antes da chegada do socorro, o jovem ficou caído no asfalto, agonizando de dor, provocando irritação em um homem que aparece nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais e ficou nervoso em ver o jovem naquela situação. Ainda segundo informações de oficiais, as duas pessoas que estavam no carro não sofreram ferimentos. Já o jovem, piloto da pop, foi encaminhado para o hospital da cidade, onde foi levado direto para a sala vermelha e, em seguida, é entubado e permanece internado. Outras informações em instantes você confere aqui no blog Alangon Salves.